Com fios feitos de lágrimas passadas Os meninos do Ambo fazem alegria Do céu puxando as candentes Mais bonitas Com lábios de dizer nova poesia Soletram as estrelas como letras E vão juntando no céu como padrinhas Estrela letras pra fazer novas palavras E vão juntando no céu como padrinhas Estrela letras pra fazer novas palavras Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Com os nomes mais lindos do planalto Fazem continhas engraçadas de sumar Junta alfabra com flores e com suor E subtraem amanhã cedo por o ar Devido a chuva miudinha Pelo menos multiplicam Multiplicam ventre o poder popular Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Não saber o que custou a liberdade Palavras sempre novas Palavras sempre novas Palavras deste tempo sempre novo Porque os meninos inventaram coisas novas Que até já dizem que as estrelas são do pôr Porque os meninos inventaram coisas novas Que até já dizem que as estrelas são do pôr Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Assim contentes à voltinha da fogueira Soltam ao céu as estrelas já escritas Novas palavras para fazer redações Capango, Assis, Bandeira ou Machado Para os meninos também são constelações Constelações que brilham sempre sem parar Palavras deste tempo sempre novo Multiplicam o vento pelo poder popular Porque os meninos inventaram coisas novas Que até já digam que as estrelas são do povo Porque os meninos inventaram coisas novas Que até já digam que as estrelas são do povo Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Os meninos à volta da fogueira Vão aprender coisas de sonho e de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que custou a liberdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Obrigado.